Quais são as dificuldades hoje de uma empresa nacional para trabalhar com a internet das coisas? Eu creio que o fato de ser nacional para trabalhar com a internet das coisas é uma questão da maturidade do ecossistema que é necessário de envolver parcerias, a maturidade às vezes até dos clientes, as pessoas, a Web Radar ela trabalha como clientes por exemplo da área de telecom, da área de transporte, da área de energia, existem várias verticais diferentes e mesmo numa área de muita tecnologia como uma área de telecom, muitos clientes não sabem ainda como abordar a internet das coisas, então é uma questão de maturidade realmente e os ecossistemas ainda não estão completamente montados. E é absolutamente necessário, como mostrei aqui na minha apresentação, que esse ecossistema aconteça de uma forma dinâmica entre parceiros, entre fornecedores, entre produtores, produtores de dados, produtores de informação e academia inclusive, também como eu comentei aqui. No caso da maturidade, do conhecimento de como abordar isso, a gente tenta pelo menos ser criativo e apresentar soluções um pouco mais tangíveis, com pacotadas de forma que a pessoa, poxa, então eu posso pegar isso aqui, experimentar imediatamente, é o caso do software has a service, do SaaS, posso entregar isso aqui já empacotado, a pessoa testa, prova o conceito, consegue vender internamente, não tem aquele custo de propriedade alto, então ela pode facilmente se livrar daquilo no frigideiro dos ovos, caso seja necessário, mas a experiência é que quando ela implementa isso, ela rapidamente consegue verificar o resultado, mantém o time to market ali, porque quando a gente fala de algo que já está pronto em SaaS, a implementação é mais rápida, e muito importante, tem que trabalhar em um modelo de crescimento gradual, que a gente chama normalmente em software de MVP, a gente entrega o produto que tem o maior valor, o primeiro valor, um valor importante, e depois vai crescendo, acrescentando valores periféricos e módulos. Acho que esse é um... Esse modelo de SaaS, ele vai conseguir, quer dizer, a gente tem um modelo de SaaS falando em serviços de cloud, né, começam a surgir, você acha que esse modelo de software as a service para a internet das coisas, as empresas vão compreender esse conceito? Sem dúvida, a internet das coisas, usando o termo que tu mesmo falou há pouco da questão da onda, da internet das coisas, ela é uma onda que ela vai atropelar quem não estiver preparado a isso. Então, a minha aposta é que o SaaS, o software as a service, ele vai ser a grande abordagem, de maior eficiência nesse início do internet das coisas, nesse início dessa revolução, dessa quarta revolução industrial, como eu falei na minha apresentação. Quem não utilizar isso, acho que vai perder o pé, vai perder o bonde. A Web Radar tem apostado nisso, eu acho que realmente é a abordagem vencedora, principalmente pelo time to marketing e pela modularidade, pela flexibilidade que isso possibilita. Mas para ter softwares as a service, precisa que se tenha programadores, precisa que se faça software. É complicado fazer software para a internet das coisas no Brasil? Eu acredito que não, acho que esse é um mito. O programador, o desenvolvedor de alta tecnologia, ele está presente no Brasil, ele está dentro das nossas universidades, a gente tem que captar eles. Talvez exista uma certa dificuldade de motivação, porque um bom programador, ele tem uma ideia de, olha, eu vou trabalhar numa grande empresa estrangeira, isso é o que vai motivá-lo logo no início, principalmente no início da faculdade. É preciso que o Brasil mostre que ele tem esse potencial aqui dentro. A Web Radar é uma empresa carioca, aqui do Rio de Janeiro e brasileira. E a gente até agora tem atraído mentes realmente brilhantes, pessoal com muita criatividade, num clima bem descontraído, bem criativo. Até agora a nossa experiência não é de uma rotatividade alta, o que é característico até desse setor de programadores, dessa geração nova. Então, eu discordo quando as pessoas falam que não existe mão de obra qualificada. Existe, ela está lá, é uma mão de obra de informática, que tu tem que trazer para uma realidade do mercado e explorar com liberdade, essa vocação que o jovem tem. Existe, ela está lá, é uma mão de obra de informática. Existe, ela está lá, é uma mão de obra de informática. Existe, ela está lá, é uma mão de obra de informática, que o jovem tem que trazer para uma realidade do mercado e o que é um exemplo. Então, eu acho que as pessoas falam que você quer ver,